Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo. E no vídeo de hoje, eu trouxe, ó, essa proposta de laço feito com a fita número nove. Esse laço aqui, ó, utilizando duas cores. Eu trabalhei com a fita de gorgurão liso, eu gosto bastante aqui, ó, dessa combinação do vermelho com rosa, né, que eu achei que ficou bem legal. Aqui na decoração, eu coloquei um arranjinho de flores, poderia aqui ter colocado, né, uma mantinha de strass, uma manta de pérolas, um bordado, uma chuva de pérolas, ficaria bem bonito aqui também. Um aplique, né, também ficaria bem legal, mas eu quis, né, trazer a delicadeza, né, dessas florzinhas nesse modelinho de laço. Finalizado, pessoal, esse laço, ele mede dez centímetros e meio, então, ele fica super lindo aqui a lateral dele. Ele lembra, né, o amor aqui na lateral, mas a forma de fazer, né, é diferente. A gente faz aqui, ó, os dois lados do laço, tá, da mesma maneira, mas eu vou mostrar aqui, né, pra vocês como é que fica a montagem dos dois. Aí, depois, a gente sobrepõe uma montagem sobre a outra e faz, né, o alinhavo. Aqui na parte de cima, eu coloquei um gravatinho, ó, com duas cores, que ficou bem lindo, né, gostei bastante do resultado final. E hoje, vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz esse lacinho, tá certo? Então, antes de começar esse passo a passo, quero te convidar a se inscrever no canal, se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações, né, para ser notificado sempre que eu postar um passo a passo aqui no YouTube. Te convido também a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E se você já gostou dessa proposta, né, desse modelo de laço super fofo, deixe o seu like pra nós, tá? Aqui eu trabalhei, ó, com essas duas cores, né, da fita de gorgurão liso, mas poderia ter feito ele todo de uma cor só, que fica bem bonito, tá? E trabalhar também, ó, com a fita estampada, ó, aqui na parte de fora, onde está essa fita vermelha. Poderia trabalhar aqui, ó, com a fita estampada também, tá? Que vai ficar bem legal esse laço, tá bom? Então, já vou passar pra vocês aqui as medidas, tá? Dos materiais que a gente vai utilizar. Então, eu vou usar a fita de gorgurão número nove de 38 milímetros. Vou pegar aqui a minha fita pra mostrar pra vocês, ó. Então, fita número nove de 38 milímetros. Eu estou utilizando, ó, fita dupla, tá? Ele fica bem firme, fica mais encorpado, mais bonito, e dá esse efeito, né? A parte de fora fica nesse tom de vermelho, e a parte de dentro ficou esse tom de rosa. Então, são quatro pedaços, medindo aqui, pessoal, 34 centímetros, tá? Então, utilizei aqui, ó, dois pedaços da fita vermelha, tá? E dois pedacinhos da fita rosa, tá? Para fazer o lacinho de cima, eu também vou precisar, ó, de dois pedacinhos da fita número nove. Medindo... Dezenove centímetros e meio. Então, aqui, vou precisar de um pedaço nessa cor vermelha e um pedaço nessa cor rosa, tá? Vou usar aqui, pessoal, o biquinho de pato, ó, de cinco centímetros e meio, tá? Eu vou forrar ele aqui no vídeo com vocês. E a fitinha número dois de dez milímetros. Na decoração, eu escolhi colocar, ó, três florzinhas de tecido, tá? Essas aqui de dois centímetros. Vai ser necessário alfinetes e biquinhos de pato, tá? Pra auxiliar aqui na montagem, tá certo? Então, aqui já vou começar a trabalhar esses lacinhos, colocar essas fitinhas pra lá, ó. Então, aqui, pessoal, as minhas fitas, elas já estão seladas, ó, e unidas, tá? Então, trabalhar dessa forma facilita aqui, ó, a montagem, tá? Pra quem é iniciante, como eu faço isso, ó? Eu junto aqui as duas pontinhas da fita, ó, e passo o isqueiro, tá? É, passo bem forte aqui, ó, no meio aqui, que já une, já fica bem bom aqui, tá? Pra trabalhar, tá certo? Só tem que ter cuidado aqui pra não queimar, tá? A sua fita. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou juntar as pontinhas... E vou marcar o meio, tá? Dessa fita com um alfinete, ó. Então, vou colocar o alfinetinho aqui, ó. Dessa forma. Ó, vou fazer isso nas duas fitas. Aqui no meu laço, eu escolhi deixar a fita vermelha para o lado de fora, tá? Ó, então, aqui, colocar o outro, ó, vai ficar assim, tá? O alfinetinho, para aí, deixa eu arrumar esse aqui, que eu acho que ficou um pouquinho torto esse aqui. Acertar melhor, porque aí, depois, dá diferença, né? Na hora de alinhavar. Então, tá tudo direitinho aqui. Os dois alfinetinhos, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, tá? Vou posicionar as fitas, ó, dessa forma. Uma fita aqui sobre a outra, essas pontinhas, ó. Aqui, pessoal, vou dobrar aqui pra marcar bem o meio, tá? Dessa montagem. Vou dar mau-mau aqui uma seladinha. Só pra mim ver aqui onde vai ficar o meio, onde eu vou colocar o meu alfinetinho, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, assim. Aí, agora, ó, eu vou pegar dessa forma e vou trazer aqui por baixo, ó. Assim, tá? Esse biquinho aqui, ó, ele tem que ficar bem na direção aqui da cabecinha desse alfinete. Tá? Dessa forma. Ó, já arrumo aqui. Tá? Então, vai ficar assim na parte de trás, assim na parte da frente aqui, ó. Verificando se está bem certinho. Essa marcação que eu fiz, ó, ela tem que ficar na direção, ó, da união aqui, ó, dessas fitas e desse biquinho. Então, tem que tá bem retinho aqui pro laço ficar bom, tá? Vou colocar um biquinho de pato aqui e um biquinho de pato, ó, aqui, tá? Então, o primeiro ladinho já tá montado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pera aí, deixa eu virar pra cá assim, ó. Coloco aqui, junto as pontinhas, dobro aqui pra ficar bem certinho, ó. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, abro aqui, ó, com cuidado, pra não sair do lugar. E já coloco o alfinete aqui pra segurar essa pontinha e facilitar aqui o trabalho. Agora, eu vou pegar esse biquinho aqui, essa pontinha, e vou trazer aqui por baixo, ó, assim. Vou colocar esse biquinho bem na direção do alfinete, tá? Já arrumo aqui, ó, tá? Dessa forma, ó. Deixo bem certinho aqui, aqui também, ó. E deixo essa marcação, ó, na direção aqui, ó, dessa parte, tá? É da união aqui onde as fitas se encontram. Vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui e um biquinho de pato aqui, ó, tá? Agora, pessoal, eu vou posicionar uma montagem sobre a outra, ó. Ó, tá? Dessa forma, ó. Assim. Opa, que pegou aqui no... Ó, vai ficar assim, tá? Marcação sobre marcação, ó. Dessa forma. E aqui, pessoal, vou posicionar essa fita sobre essa, ó, de uma forma que aqui, ó, nessa parte, fica com um centímetro. Vou pegar minha fita aqui pra mostrar pra vocês, ó. Um centímetro, tá? Essa partezinha aqui da fita. Aí, eu seguro aqui no meio, ó, pego aqui o biquinho de pato e vou prender, ó, a montagem de cima com a montagem de baixo, ó. Aqui e aqui, ó. E vai ficar assim, pessoal, a montagem, ó, do meu laço. E eu vou fazer o alinhavo aqui tudo junto com oito pontos, tá? Então, já vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto aqui na pontinha. O segundo, ó, eu vou trabalhar aqui na fitinha rosa. Terceiro. O quarto aqui. Quinto. Ó, o quinto, eu vou pegar esse biquinho aqui, tá? Quinto pontinho, ó. Pegou aqui no biquinho de pato, deixa eu puxar. Puxa devagarinho aqui. O sexto, ó. Sétimo aqui. Nessa parte, ó. Ainda na fita rosa. E o oitavo aqui, ó. Pra finalizar. Então, vai ficar oito pontinhos, tá? Oito pontinhos que eu falo, são oito vezes entrando, tá? Com a agulha aqui na fita, tá bom? Então, deixa eu tirar esses alfinetes. Esses biquinhos de pato, ó. Aqui ainda tem mais um. E aqui também. Ó, tudo certinho. Agora, ó, eu vou franzir, tá? Esse alinhavo. Ó, eu venho já franzindo aqui. Ó. Depois que eu finalizar aqui o alinhavo, eu vou arrumar, tá? O lacinho. Ó. Assim. Já vou cortar aqui, ó. E agora, ó. Eu vou arrumar o laço, ó. Eu aperto ele aqui, ó. Ele fica bem lindinho aqui, ó. Dessa forma. Tá? Vou puxar o alinhavo um pouquinho mais pra cá. Ó. Dessa forma. Vai ficar assim, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Ela fica pra cima, tá? Não pra baixo, assim. Ela fica pra cima, tá? Ó. Ficou bem bacana aqui, ó. Ele fica assim, o lacinho. Eu vou reservar aqui, tá? E vou fazer aqui o gravatinha com vocês, ó. Então, vou selar as pontinhas aqui, ó. Ó. Dessa forma. Aqui também. Ó. Vou posicionar aqui a fita vermelha sobre a fita rosa, tá? Assim. A altura que vai ficar aqui, pessoal, ela vai medir cinco centímetros, tá? Ó. Então, já vou ver aqui, ó. Cinco centímetros, tá? Vai ficar essa largura aqui dessa montagem. Então, vou juntar aqui. Ó. Assim. Agora, aqui do outro lado, também. Deixa bem retinho aqui pra não ficar torto, né? Ó. Assim. Já uni aqui as pontinhas. Agora, vou juntar aqui, ó. E marcar o meio, tá? Ó. Dessa forma. Assim. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Um alfinetinho. Ó. Pronto. E vou trazer meio centímetro aqui a esta ponta, passando esse alfinete. E aqui, ó. A mesma coisa. Verifico se está tudo bem centralizado aqui nas pontinhas. Coloco um biquinho de pato aqui e um aqui. E eu vou alinhavar com seis pontos, tá? Essa montagem. Deixa eu pegar aqui a minha agulha e a linha. Ó. Primeiro ponto. O segundo pontinho aqui, ó. Já vou trabalhar, ó. Na fitinha vermelha, tá? Terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto ponto aqui, ó. Assim. Então, retiro os biquinhos de pato. Ó. Verifico se está tudo direitinho aqui. E agora, eu vou franzir, ó. Essa montagem. Vou dar duas voltas. Ó. Já arrumo aqui o lacinho, tá? E vou finalizar aqui, ó. Nessa parte. Pronto. Ó. Tá bem fofinho. Ó. Ficou assim. O lacinho de cima. Agora, pessoal. Só fazer aqui, ó. A montagem do laço. Então, eu gostei bastante dessa parte, porque ela ficou bem encaixadinha aqui na parte de cima. Tá? Ficou bem legal aqui. Vou forrar o biquinho de pato, ó. De cinco centímetros com vocês. Vou usar a fitinha número dois, de dez milímetros, ó. Fitinha de gorgurão. Opa. Então, aqui, ó. Passar a cola quente. Ó. Assim. Gosto de colocar assim, nessa parte. Aí, aqui, nessa parte, onde tem aqui a molinha. Pinguinho de cola na minha mão. Aí, aqui, ó. Nessa parte, onde tem a molinha, eu gosto de colocar um pinguinho de cola aqui. E um pinguinho aqui, ó. Tá? Nas bordinhas aqui, ó. Do biquinho de pato. Você observa que eu não coloco, tá? É... Na molinha, tá? A cola não encosta na molinha, tá bom? É só aqui, nessa parte mesmo. Porra um pouquinho pra cá. Ó. Está direitinho. Agora, eu passo a cola aqui na parte de cima. Ó. Ó, aqui, ó. Assim. E vou cortar aqui, ó. A pontinha. E vou selar. Tá? Agora, eu vou fazer a colagem aqui, ó. Dessa parte, ó. Vou passar a cola aqui. E colocar, ó. O lacinho gravatinha. Pressionar aqui pra colar, ó. Assim. Atrás, ó. Ele fica assim. Então, aqui, se você quiser colocar, né? Uma base spike, tá? Pode usar três pedacinhos de treze centímetros. Porque ele é um laço que não fica muito grande, né? Ele fica com dez centímetros e meio. Então, dá pra usar três pedacinhos de dez centímetros. Fazer um spike triplo aqui, que fica bonito, tá? Com três fitas. Dá pra fazer uma básica, tá vendo? Simples também. Tá bom? Eu quis deixar ele assim. Dessa forma, eu gostei bastante, tá? Então, já vou colar aqui, ó. O biquinho de pato. Assim. Deixa eu ver pra cá, vou colocar o biquinho de pato aqui, ó. Pressionar aqui para colar. Já vou finalizar aqui, ó. Com a fitinha de acabamento, fita número dois. Assim. Vou dar duas voltas aqui nesse acabamento. Assim. Passo a cola aqui, ó. Aqui também. Acho que dá pra cortar um pedacinho dessa fita. Ó. Espalho a cola aqui. Tá aqui nos meus vídeos. Vocês veem que eu não coloco, né? A borrachinha. Porque eu gosto de perguntar, né? Pra cliente se ela quer que coloque borrachinha ou não. Porque eu já tive algumas clientes que não gostam da borrachinha. Então, eu prefiro perguntar se a cliente quer que coloque. Ou antes de fazer a entrega, eu coloco a borrachinha, né? Pra cliente, tá bom? Então, assim ficou, ó. Sem nenhum detalhe, né? Sem florzinhas. E agora, para finalizar, ó. Eu vou colocar o arranjinho de flores. Como é uma florzinha de tecido, ó. Eu vou colar com a cola quente. Ó. Ficou assim. Dessa forma. Ó. Ficou bem fofinho. Né? Bem delicado. Eu gostei tanto desse modelo. Que eu estou pensando em fazer até uma coleção princesas com esse modelo, né? Tem vários apliques de princesas aí. Bem bacana os lançamentos que teve aí. De aplique princesa. E eu tô pensando em fazer uma coleção. De lacinhos princesas com esse modelinho, tá? Eu gostei bastante do resultado final. Espero que vocês tenham gostado também, né? Porque ficou bem fofo, né? Esse lacinho, tá certo? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei a listagem, né? De materiais para fazer esse modelo de laço. Tá? E tem também as cores das duas fitinhas de gorgurão que eu trabalhei. Então, trabalhei aqui com as fitas da Yama. O vermelho 250. E o rosa 154, ó. Ficou essa combinação bem bacana aqui, né? De cores, tá certo? Nos cards de hoje, vou deixar como sugestão de vídeo aí pra vocês. O passo a passo desse laço que está aparecendo aqui na foto. É um laço mosaico bem bonito, tá? Um laço feito com a fita número 9. Que vai estar disponível aí. Pra quem não teve oportunidade de assistir, está certo? Então, se você gostou, né? Desse lacinho super fofo. Feito com a fita número 9. Um laço bicolor aqui. Que dá pra você trabalhar dessa forma, com duas cores de fita lisa, né? Dá pra trabalhar todo de uma cor só. Dá pra trabalhar também com a fita de gorgurão estampado. Combinando com a fita lisa. Colocando um aplique de acordo com a fita estampada. Então, um laço aqui, ó. Que dá pra você fazer diversas combinações de cores e de texturas de fitas. Está certo? Então, se você gostou, deixe seu like pra nós. Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva em nosso canal, se você não for inscrito. Tá? Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Está bem? Um grande abraço em todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E até o próximo passo a passo. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau.